A divertida história do pavão e do urubu. Essa é uma história muito engraçada que eu já ouvi há um tempo e eu gostaria de dividir com você. Tinha um pavão, ele era lindo, com aquele rabo maravilhoso, cheio de cores. Ele era muito lindo, mas ele era muito triste. E ele chorava, ah, meu Deus, como sou infeliz. Eu sou tão lindo, tão bonito, mas não sei voar, coisa horrível. Todos os pássaros voam e eu vivo aqui preso no chão. Não posso mostrar a minha beleza lá do céu às pessoas aqui da terra. E existia também o urubu, que também era muito triste. Ele dizia, ai, 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 eu sou o bicho mais feio do mundo. Olha pra mim, tudo assim, tudo feio. Eu vou tão bem, tão bonito que eu vou, mas eu sou muito feio. E as pessoas ficam rindo de mim quando me veem no céu. E assim choravam e se labuleavam, até que um dia se encontram. E um pôr da sua desgraça pro outro, ah, sou belo e não vou, ah, sou feio e vou. E surgiu uma ideia. E se nós cruzássemos? Teria um pássaro maravilhoso que voava. Nossa, que bom. E assim pensaram, assim fizeram. E assim nasceu um pássaro horrível que não voava. Isto é, gambiarra dá sempre errado. Quando você quer um trabalho perfeito, chame um profissional ou um amador com muita competência. Não faça gambiarra. A vida é muito rica, muito importante pra se perder por pouca coisa, por dinharias. Se você gostou, inscreva-se no canal, dá um joinha e divulgue esse nosso trabalho com seus amigos. Até a nossa próxima história. Até lá, então. Tchau, tchau.